E aí galera! Oi gente! Ela disse sim, acredita? Porque ele finalmente pediu, né? Como vocês sabem, a Lili, nós temos uma história juntos E nós estamos super ansiosos, contando os dias para o nosso grande dia, que é o nosso casamento Isso mesmo! Então se você chegou até aqui através do nosso convite É porque você é uma dessas pessoas super especiais E que a gente faz questão que esteja conosco lá no nosso grande dia Então toma nota aí, viu? Dia 18 de abril, no espaço Arteza, às 16 horas Nós aguardamos todos vocês lá É isso mesmo! E qualquer informação que você precisa saber sobre esse dia, o nosso casamento Está aqui nesse site Então a gente aproveita para te convidar para navegar Para conhecer um pouco mais, tem a nossa história, né amor? Galeria de fotos Um pouco mais sobre quem são as nossas lamas, imagens Tudo foi feito com muito carinho Tem um pouquinho de nós dois, tem a nossa cara Então fique à vontade Não se esqueça, deixa um recadinho pra gente Esperamos vocês lá Muito obrigado Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!